Olá família, vídeo de hoje é sobre... Pera, vou fazer a piada. Só tô procurando aqui direito onde que é o bagulho, onde eu deixei. Pô, tá bem mais difícil do que eu imaginava, mano. Vamos lá, vídeo de hoje é de... Bolinho. Eu me esforço pra trazer um conteúdo sempre inovador pra vocês. Vocês perceberam qual que é a piada? É um bolo, ó. Aqui, ó. É um bolo. Só que é um bolo feio, olha só. Ó, vou me tirar daqui, mano, pra vocês verem, ó. É um bolo feio. Deu pra entender? É, eu trabalho com piadas. Aí, a ironia é sempre bem-vinda aqui no meu canal. Tá pegando no Twitter esses dias? Ontem. E vi, mano, que tá viralizando agora de novo aquele conteúdo dos bolos, sabe? Eu postei esse vídeo aqui sobre bolo dia 21 de setembro de 2019. Desde então, não se fala mais em outra coisa, a não ser bolo. Brincadeira. Só voltou no hype mesmo, mano. Tipo, esse vídeo viralizou aqui, ó. Do taste. E aí, mano, nada mais é do que aqueles bolos... Tô falando travadinho. Do que aqueles bolos que não se parecem bolos, mas na verdade são. Tipo isso aqui, mano. Tá vendo? Eu não sei que mágica que eles usam nessa faca, mano. Que tudo que eles cortam vira bolo. Olha isso, mano. Ó. Olha que gostosinho. Acho que vocês já sabem, mano. Quem me assiste desde o ano passado, já viu... Nossa, mas agora ele tá melhor, né? Ele tá mais gostoso. Porque antes era só a carcaça que era gostosa. Agora, tipo, até por dentro eles tão... Eles tão priorizando mais o sabor do bolo, né? Eu falo como se eu estivesse comendo o bagulho, né, mano? Mas é que, tipo, aparentemente ele tá mais gostoso mesmo. Vamos nessa? Olha, ele me obriga, mano. Você não colocou... Ó, errou de novo, mano. Não vou colocar. Ele quer me obrigar, mas eu já não sou mais infantil. Não fico colocando oclinhos na cara. Vambora! Ai, meu Deus, que nojo, velho. Ah, não é nojo, na verdade, não. Porque isso daqui é tudo chocolatinho. Olha como que o bolo tá muito melhor. Vocês têm que concordar comigo, mano. Que o bolo, ele tá muito mais... Ele tá mais úmido agora, ó. Tá vendo, ó? Tem uns glacêzinhos aqui, tipo... Deve ser ruim. Sabonete! Sabonete! E isso aqui? Como que faz a espuma, mano? Mas calma aí. Tava falando sobre o bolo anterior, mano. Vamos uma coisa de cada vez. Sem ansiedade. Eu não sei se é sorvete, sabe? Mas tem uma camada mais... E aqui um bagulho mais molhadinho também. Bom, eu gosto, mano. Nossa, um bolinho desse com leite, mano. Com nescau. Nossa, velho. Tô ficando com fome de novo, mano. Mas acabei de jantar. Por isso que eu tô ficando muito gordo. Sete e meia, já tô com fome de novo, já. Enfim. Álcool em gel. Bolo de álcool em gel. Que agonia, mano! Que agonia, velho! Isso aqui vocês me falaram que chama... Essa camada em volta aqui, que eu tinha falado que era muito ruim no outro vídeo. Vocês falaram que é bom. Que chama pasta americana. Um bagulho assim. Vocês falaram também que dá pra fazer com leite nem... Banana. Olha que perfeito, mano. Olha que perfeito essa banana. Olha isso. Meu Deus. Ah! A pizza de bolo! Nossa, que gostosinho, mano. De chocolate, velho. Putz. E eles fazem isso com o quê, hein? É tudo pasta americana? Então, tipo, fica tudo com um sabor só? A não ser que seja, tipo... Morango, né? Aquele morango desnutrido. Eu ia falar mais desnutrido a palavra. Tadinho. Ele come bem. Desidratado. Morango desidra... Tô começando a aceitar mais morango ultimamente, mano. Tipo, eu tô comendo uns bagulhos com morango e não tô mais... Achando tão ruim quanto eu achava antes. Porque não é ruim, né? Tipo, se você for ver... O moranguinho, ele não é tão ruim. Só se for muito azedo. Aí já é um pouco ruim. Olha pelo no bolo. Os caras põem pelo. Eu não sei como que eles fazem isso ser comestível, mano. Olha isso aí. Ele fez uma tábua de churrasco de bolo. Meu Deus. Meu Deus. Meu... Que delicinha, mano. Aliás, esse nem ficou tão delicinha, não. Porque, olha, parece meio que um pudim, né? Esse parece que ficou meio seco. Olha só. Não sei se vocês concordam comigo. Aqui embaixo também. É. Mas tá bonito. Aparentemente tá bonito. Quanto será que custa esses bolos, hein, mano? Fiquei... Eu fiquei... Eu queria fazer um de fone gamer. Queria, não. Ok. Nossa. Essa é novidade, mano. Ah, era só isso? Bom, bom, bom. Ok. Esse vídeo, então, que viralizou. Já vimos. Parabéns pra gente que tá... A gente tá em dia agora. Dos hypes do momento. Parabéns. Só que aí vocês devem estar pensando. Pô, Ted, vídeo tá ficando muito curto. Aí eu respondo pra vocês. Sim. Então, por isso que eu trouxe mais conteúdo ainda, mano. Tem um outro Instagram que é só disso. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Ah, não, não, não. Não é um Instagram, não. É um TikTok. É um TikTok. Falei duas vezes, não sei porquê. Ok. Meu Deus. O bom do TikTok é que a gente só põe o mouse aqui e ele já vai, mano. Ele já mostra no compiladão pra gente sem ter que clicar e tal. Olha que preguiçoso que eu tô, né? Não, vou clicar sim. Pode deixar, mano. Nossa, essa do controle é bom. Do leite é bom. Olha do prato de comida. Meu Deus. Eu pensei que tinha um arroz ali. Bolo de arroz com feijão, mano. Tá aí. Uma invenção que ninguém nunca imaginou. Não sei porquê. Cebola é bom. E arroz com feijão é bom. Por que que não mistura, né, mano? Tem que pensar mais. E... Isso é só pra dar fome mesmo, né? Não é tipo nada de arte. Uf. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha, mano, de Hershey's. Meu Deus. Tá. Aparentemente não tem nada, tipo, tão impressionante quanto os outros aqui, né? Ah, tá. Ok. Nossa. Esses são normais, né? Comparado àqueles outros lá, são normais. Nossa. Nossa. Escorre tudo, mano. Eu não consigo fazer vídeo de comida sem parecer que eu tô com tesão, mano. Não sei porquê. Acho que é porque eu tô mesmo, mano. Ah, o relâmpago Marquinhos. Puta, mano. O parabrisa dele furou o parabrisa. Eita. Ah, vai mostrar desde o início como é que faz o relâmpago Marquinhos. Morangão. Nossa, esse é bem recheado, hein, mano? Esse ninguém pode reclamar de gosto, não. E consistência, porque tem muita coisa ali mesmo. Não é, tipo, só por fora. Tá começando agora, né? Esse daqui é aqueles caras que abriu uma padaria agora e viu no TikTok esses bolos perfeitos. Falou, ah, deixa eu tentar fazer. E ficou bom até. Mas comparado ao bolo de prato de arroz e feijão, não tem nem comparação, mano. Carne, meu Deus do céu. Música do Drake, mano, enquanto tu rola um bolo sendo cortado. Bom, bom, bom. Esse é bom. Nossa, essa música tá me dando agonia. Ai, 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 ai. Não, ah, mano. Esse é muito ruim de ver, velho. Tipo, mesma coisa se você passar uma faquina uma pessoa aqui, ó. A pessoa tá de costas no metrô. Você fala, só um minutinho, mano. Deixa eu dar uma cortadinha. Muita agonia, mano. Dá muita agonia. É, chega um momento que, tipo, nada impressiona mais, né. Tipo, fica tudo normal porque eles literalmente conseguem fazer tudo muito perfeito, assim. Qualquer coisa. Eles não erram em nada, mano. Em sombreamento, em cores, em luz, né. Tipo, uma luz quando bate no objeto. Eles fazem exatamente perfeito, mano. Então, aqui, dá carne de novo. Ó, 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 ó. Não sei por que eu habilito a música. É sempre uma música pop que dá copyright. Olha o peixe, meu Jesus amado, mano. Jesus, Jesus. Peito de frango cru. Ó, um bagulho que eu percebi. Um bagulho que eu percebi. Você viu a mão? A mão toda tatuada? Provavelmente, aquele bolo de mão tatuada é desse cara. Ele fez a própria mão tatuada. Quer ver, ó? Deixa eu ver. É, porque tem uma âncora aqui também, ó. Exato. É a mão do cara. Descobri uma coisa muito importante agora pra gente, né. De nada. Olha o Play 1. Meu Deus. Tinha que fazer um CD de bolo também, mano. E aí, tipo, coloca. Agora eu não vou clicar mais, velho. Eu só vou, tipo, assistir por aqui mesmo pra ver se vale a pena. Seco. O cachorro, tadinho. Tadinho. Meu Deus. Meu Deus. Bom, 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 bom. Tipo assim, eles estão fazendo uns bolos pequenos, né. Com objetos pequenos. Agora eu acho que eles tinham que bater o recorde, mano. Já que o Guinness dá recorde pra tudo. Vocês têm que fazer... Vocês não, pô. Vocês têm que fazer uns bolos gigantes, assim. Tipo, do tamanho de um carro. Ou uma casa de bolo, por exemplo, mano. Uma casa de bolo. Uma casa de bolo. Pode ser uma casa, tipo, de criança mesmo, assim. Do tamanho desse quarto aqui. Mas de bolo, mano. Que você consegue cortar um pedacinho da mesa pra degustar, entendeu? Puta, genial, mano. Alguém tem que fazer isso. Mano, não sei mais o que mostrar pra impressionar. Tipo, já foi tudo, mano. Acho que tudo já impressionou. Não tem mais o que mostrar, mano. Não tem mais. Tipo, ficaria muito repetitivo o vídeo se eu simplesmente continuasse vendo esses bolos, assim, de objetos. Porque a gente já não se impressiona mais. A gente já, tipo, já viu todos os bolos possíveis e... É isso. Não tem mais nem o que falar, mano. Ok, família? Muito obrigado. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado da minha arte. E tô indo embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreve... Não faz que também dá um favorito, ídolo, ídolo. Tchau!